Hoje nós vamos falar sobre três características disfuncionais que podem ser verdadeiros alertas vermelhos pra você não se envolver com uma mulher. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista e eu te ajudo a se tornar um homem mais confiante e a conquistar um relacionamento com uma mulher de valor. E quando eu falo sobre uma mulher de valor, existem determinadas características que essa mulher tem que é a mulher que vale a pena você investir pra ter um relacionamento. Obviamente você também se construindo como um homem de valor porque no final das contas você vai atrair e vai manter aquilo que você emana. Não esqueça disso. E hoje muito se fala sobre relacionamento tóxico, sobre a toxicidade de estar em certas relações. Mas tudo isso fica muito nebuloso. Na verdade Larissa, como é que eu sei que eu estou em um relacionamento tóxico com uma mulher? Como é que eu sei que esse tipo de comportamento eu não devo aceitar? Até porque as mulheres têm um comportamento que tende a ser mais emocional justamente por conta dos hormônios femininos, ovulação mês a mês. Então as mulheres tendem sim a ser mais sensíveis, a chorar mais, a terem mudanças emocionais ao longo de um dia. Imagina uma mulher grávida mais ainda. Só que independente dessa característica feminina natural, que é mais emocional, uma mulher de valor, que é a mulher que você deve escolher pra se relacionar, ela tem uma administração sobre as próprias emoções. E isso é extremamente importante porque essa mulher tem inteligência emocional, ela tem discernimento do que é certo, do que é errado, de como respeitar um homem. Logo, se você quer observar se determinada mulher é ou não uma mulher de valor, estude, analise a inteligência emocional dela. E não só como ela é com você, mas também como ela é com o mundo, com as outras pessoas, nas relações de trabalho dela, nas amizades, na família. Observe caráter, observe inteligência emocional. Essa é uma das decisões mais importantes da vida de um homem. Quiçá a mais importante, que é a mulher com quem ele vai se relacionar, passar a vida, construir uma história, um legado ao lado dela. Então não negligencie bandeiras vermelhas, sinais de alerta. O primeiro tipo de comportamento feminino que é um sinal de alerta de uma mulher que você não deve se envolver, ou se você estiver se envolvendo, sair disso o mais rápido possível, é a falta de respeito seguida do abuso emocional e verbal. O que é isso na prática? Insultos, humilhações, críticas constantes, gritos, ameaças. Entenda que se você é um homem que está agindo como uma mulher com inteligência emocional, ou seja, sem gritar, sem ter nenhum desses comportamentos, e essa mulher age de uma forma desproporcional, te falta o respeito, tem atitudes que façam você se sentir dentro do relacionamento, relacionamento, desvalorizado, envergonhado, menosprezado, coagido, até ameaçado, sabe? Ah, se você for embora, eu vou fazer isso comigo, eu não vou aguentar. Essas são formas de abuso emocional, querer obrigar a estar com você. E junto a isso está a falta de respeito, os insultos, as humilhações, adjetivos, nada disso pode existir em um relacionamento saudável. Ah, Elissa, mas isso aconteceu uma vez e a mulher veio, se arrependeu, pediu desculpas, mudou o comportamento. Ok, erros podem acontecer. O que não pode acontecer é ter um comportamento de se sobrepor a você com constantes críticas, desrespeito, ameaças e comportamentos que façam você se sentir desvalorizado. Observe isso. O segundo alerta vermelho é o controle excessivo. Em relacionamentos tóxicos, e aqui a gente vai falar assim de toxicidade, existe um desequilíbrio de poder significativo, que muitas vezes você dentro não consegue perceber, mas uma pessoa de fora conseguiria. Com uma pessoa exercendo controle sobre a outra. E esse controle excessivo pode se manifestar de diversas maneiras, como isolamento social, ciúme extremo, querer impor a você regras rígidas, querer tomar decisões sem considerar o que você pensa, decisões unilaterais. Tudo precisa ser como ela pensa. Você não tem espaço pra ser quem você é. Então observe se você tem medo dessa mulher. Medo de falar pra ela que você vai fazer coisas comuns. Que você vai visitar um amigo, que você vai na casa dos seus pais, de falar que você vai precisar trabalhar até mais tarde. Se você tem medo de falar, de comunicar coisas comuns, provavelmente você está em um relacionamento em que você está sendo controlado. E a forma de sair disso é justamente você dando um basta. Você informando pra essa mulher que esse não é um tipo de relacionamento que você escolhe estar. Que você escolhe estar em um relacionamento saudável. E lógico, não só comunicar, mas sustentar essa sua decisão. Você é mais forte do que imagina. Não deixe com que a carência, com que o medo de ficar sozinho, faça com que você permaneça em um relacionamento tóxico. Um relacionamento que aos poucos vai roubando a sua identidade. Você merece estar bem, você merece estar feliz, você merece estar tocando os seus projetos com autonomia e com uma parceira que te incentive, que te apoie e que te ame de verdade. Porque controle excessivo não é amor. Quem ama quer ver o outro brilhar, quer ver o outro evoluir. Controle excessivo é posse. Terceiro alerta vermelho de uma mulher que você não deve se envolver. Que é aquela mulher que falta comunicação e disposição para resolver conflitos. E existem dois problemas muito graves em relação à falta de comunicação. O primeiro é a evitação. Que é a pessoa que evita discutir coisas importantes. Encontrar soluções para os conflitos que sempre vão existir. Entre duas pessoas que são diferentes, que têm criações diferentes. Então, essa postura evitativa é uma postura que demonstra falta de inteligência emocional. Falta de habilidade para ter um relacionamento. Que sim, para você ter um relacionamento, você tem que ter a habilidade de se comunicar e de resolver conflitos. Então, a primeira postura é evitativa. E essa é uma postura muito grave. É aquela pessoa que resolve ficar em silêncio por horas, por dias. Não falar o que incomoda. Não discutir, não entrar em conversas mais profundas. Porque quer fingir que nada está acontecendo. E o segundo tipo de problema de comunicação. Que aí é mais característico das mulheres. É o apontamento constante de defeitos. Com adjetivos, você é preguiçoso. Você é mal educado. E não levando em consideração a sua opinião. O que você pensa. Para chegar ali no meio termo. Esse também é um grave problema. De diálogo. De comunicação. E esses três aqui que a gente falou. A falta de respeito. O controle excessivo. E a ausência de comunicação. Ou comunicação pobre. São sinais vermelhos. Que você deve colocar vários pés atrás. Ao pensar em se envolver. Em ter um relacionamento com uma mulher assim. Ah, mas ela não pode mudar, Larissa. Sim, ela pode mudar. Mas precisa a partir de um desejo dela. De um reconhecimento das falhas. De uma busca externa. E não só eu vou mudar e mudar daqui para amanhã. As coisas não acontecem assim. Mas é uma busca de orientações para o desenvolvimento pessoal. Terapia. Aprofundar-se em autoconhecimento. É uma busca constante. Então não é simples. Não é de uma hora para outra. Essas três características são, na verdade. Um alerta vermelho gigante. De baixa inteligência emocional. Falta de maturidade. E muitas vezes, falta de caráter também. E você quer saber como atrair uma mulher que te encante. E que tenha inteligência emocional. Ou seja, uma mulher que vai te respeitar. E vai te honrar. Então, eu te convido a assistir o replay da live. Que eu fiz nesta terça-feira. E em breve vai sair do ar. É importante você entender que você merece um relacionamento saudável. Baseado no respeito mútuo. Quando você se encontra em uma situação com essas características disfuncionais. Você precisa tomar medidas para sair dessa situação. E buscar amizades. Relacionamentos, de forma geral, que te fortaleçam. Lembre-se que, acima de gostar de uma mulher. De estar apaixonado por uma mulher. Existe o seu amor próprio. Eu espero que você se valorize. Porque Deus te fez único e valioso. É isso que Ele deseja para você. O melhor. Não aceite menos do que você merece. E assista o replay da live. Para você entender como atrair uma mulher de valor. Eu te espero lá. Grande beijo.